Música Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou você por aqui para dizer que nós temos um encontro marcado toda quarta-feira TV Marte, programa Mulher. Fique ligado! Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br Agência localizada, rua João Alde, número 140, centro Serquilho Vocês de Serquilho e toda região, ficar com dor ninguém merece Fisioterapeuta Holística Valéria Gaioto Contato 15 997 6505 67 TV Marte, de Tietê para o Mundo Olá pessoal, mais um Terça Moda no ar E hoje eu estou com dicas legais Não saia daí porque eu vou falar sobre roupas para o ambiente corporativo Vamos lá? Bom, hoje eu vou falar o poder da imagem no ambiente corporativo Vocês sabiam que a imagem fala? Sim, ela fala E eu vou explicar passo a passo para vocês como isso funciona Eu vou falar sobre os looks que você pode estar usando na empresa Que vai gerar mais credibilidade para você E também para aquela entrevista de emprego E você poder sair na frente de todos Aí você pensa assim Nossa, mas por que aquela pessoa conseguiu aquela vaga E eu não, tendo tanta capacidade quanto ela? Aí eu falo para você Você já parou para se analisar no espelho antes de sair para fazer uma entrevista Ou fazer uma reunião de negócio? Você pode usar a sua imagem para ganhar mais dinheiro Para ganhar mais credibilidade E sempre sair na frente Bom, através da sua imagem você pode garantir mais credibilidade Você pode assumir aquele cargo que você tanto desejou Fechar com aquele cliente que você desejava há anos Até mesmo abrir a empresa Isso vai depender da sua imagem Hoje, cada dia mais As pessoas estão querendo Não entrosar com uma marca Um logotipo Ou CNPJ de uma empresa Ela quer ver quem está por trás A sua imagem Hoje vale ouro E eu vou continuar te explicando Como vai funcionar isso daí Agora vamos fazer um momento de reflexão Você acha que a nossa imagem faz a gente mesmo gerar mais dinheiro? Começa a pensar comigo E você acredita que a imagem é mais importante ou tão importante quanto o conteúdo? E você acha que a imagem vem em primeiro lugar ou não? Vêm outras coisas em primeiro lugar e depois a gente olha para a imagem E agora a mais importante Qual a relação que você tem com a sua imagem? Já se olhou no espelho antes de ir para o trabalho? Já olhou no espelho para fazer aquela reunião de negócio? Ah, não estou fechando o negócio? Não estou conseguindo nenhuma vaga de emprego? No que você está pecando? Se você tem capacidade? Agora eu quero que a produção coloque uma pesquisa aí Para vocês analisarem junto comigo É de Albert Merambian É um psicólogo lá dos Estados Unidos É um professor da UCLA Um professor renomado Ele fez, como vocês estão analisando Ele fez uma pesquisa Onde que 55% da nossa percepção Primeiro cai para a nossa imagem É um bom corte de cabelo Uma boa maquiagem A roupa Uma pele bem tratada As peças de roupas Os acessórios Isso conta em primeiro lugar É 55%, gente É mais do que da metade Depois, né Que nós batemos os olhos Dentro de 5 segundos, mais ou menos A gente já tem a imagem da pessoa Na mente Sabe se a pessoa é caprichosa Tem zelo Ela se preocupa Se ela se preocupa com a imagem dela Ela vai se preocupar com qualquer coisa depois E depois, ali, vocês podem analisar 38% Aí a sua postura O seu tom de voz Falar baixo Falar baixo demais Vai mostrar que você Não tem tanta credibilidade Ou falar alto demais Vai mostrar que você Quer se aparecer, né De repente E também A forma como você se comporta Nos ambientes Também é analisado 38% Aí, para o final Vem o discurso, né O que você tem de conteúdo Gente Isso não sou eu que estou falando É um professor renomado De uma faculdade dos Estados Unidos Agora eu quero analisar junto com vocês Eu coloquei algumas imagens aí E eu quero que a produção coloque Para nós analisarmos juntos E vocês vão ver E vocês vão ver A grande diferença Dessa e da próxima imagem Olha, a primeira imagem Você vê que Está muito curto, né Ela abaixa ali Para pegar algum documento Que caiu alguma coisa E você vê o comprimento Sobe E numa empresa, né Você não vai querer nenhum funcionário Assim tão indiscreto Ela está com uma sandália De salto fino Mostrando os pés Sabe que existe o fetiche De homens por pés Então Isso não é legal No ambiente de trabalho Prefira o pé mais coberto Depois vocês vão ver Outra imagem e conferir Ela também está com decote Que não era Não seria legal Talvez se ela colocasse Uma camisa ali Ficaria mais interessante A segunda imagem É o que a gente mais Encontra por aí, né Ela está com Uma blusa Que é mais curta E a alcose da calça Também está baixa Acaba aparecendo um pouco Da barriga Isso não é legal É completamente deselegante E a segunda imagem É a transparência Daí aparece a lingerie Não está legal A próxima Até estaria legal Quase Legal Porém Ela peca ali Na bota É um ar muito pesado Para estar usando Talvez Se ela tirasse A pastinha ali Ela fosse para um shopping Passear com o marido Com o namorado Ficaria até legal Agora vamos analisar A próxima imagem Que a produção Vai colocar aí Para a gente Aí vocês vão ver A grande diferença Olha gente Não é legal Agora Da imagem anterior E essa próxima Com qual pessoa Você gostaria De fechar negócio Quem é Que você contrataria Para estar trabalhando Na sua empresa Olha Alice Você vê que não tem decote Que os pés Estão ali comportados Que não tem Mostras de pele Em excesso Isso daí é bem bacana Está bonito Está um visual bonito Elegante E passa muita confiança Bom E a próxima A próxima imagem Que eu vou pedir aí Para a produção Colocar para a gente Elas também Pecaram um pouquinho Um pouquinho Não, um bastante Estou sendo Gentil Você vê na primeira imagem Tem um decote Profundo ali Não é legal Para o trabalho Shorts muito curto E o sapato Como eu falei O salto muito alto Demais Exagerado Para quem tem que Ficar andando Para lá e para cá Nas salas Do escritório Também Ele tem essa aberturinha Por mais que ele Está quase fechadinho Mas ele tem a abertura Pipitu Que fica com os dedinhos Para fora Faz aquele charminho Não é legal Para o ambiente de trabalho A segunda imagem Que ele tomara que caia Ela quase acertou Ali na saia Mas o tomara que caia E a sandália O nome já fala Tomara que caia Então não vamos fazer feio Na entrevista No ambiente de trabalho E a sandália ali Toda sensual Mostrando os pés Na segunda imagem Eu acho que ela está Muito descontraída Demais E isso daí Tanto na primeira Quanto na segunda Elas estão descontraídas Demais Isso daí Acaba pecando um pouquinho Que acaba passando Aquele visual De relaxo E não é legal isso Para a gente ser contratado Para o ambiente de trabalho Ou para fechar Com aquele cliente Vou pedir para a produção Colocar a próxima imagem Para a gente analisar A imagem anterior Com essa Vamos comparar Olha que bacana ali Agora As imagens Não tem decote Não tem pernas de fora Não tem pés de fora Está muito harmonioso São esses tipos de mulheres Que vão conquistar Aquele seu cliente Que vão para a reunião De negócios E vão sair Com dinheiro na mão Vai para a entrevista De emprego E vai se destacar E aí? É ou não é verdade O que eu tinha falado Para vocês? Que realmente A imagem Ela tem o poder E aí pessoal Vocês viram Como é importante A imagem Sim Que não era Coisa boba Minha Que não era invenção Que tem um estudo comprovado Sobre isso daí Sim E agora Eu quero que a produção Coloque o recorte de jornal Que eu trouxe Eu achei super interessante Nas ruas de São Paulo Um vendedor ambulante De água Ele vende as suas águas Vestido de terno Em gravata Olha a diferença Vocês não passariam Mais credibilidade Vocês não iriam Ficar assim Em dúvida De comprar água Saber dessa procedência Porque a pessoa Passa essa credibilidade Eu gostaria De ler com vocês Gostaria que a produção Colocasse aí O que o jornal fala Um recortezinho Pequenininho Vamos lá Os estudos mostram Que pessoas Que estão Com uma aparência Mais apresentável Tem mais chances De obter Melhores trabalhos Boa aparência Não significa Ser bonito É ter um conjunto De atributos Que valorizam Sua imagem pessoal Tais como Boas escolhas De roupa Ter uma fala Coerente Ter postura Ao andar E ao se sentar Ser asseado E ser uma pessoa Gentil E aí pessoal Você viu que a mesma coisa Que está escrito Lá na reportagem É o mesmo Da pesquisa De Albert Mirambia Então Primeira imagem A sua postura A forma de andar Caminhar Falar E depois Que vem o seu conteúdo E também Você viu ali Que ele estava falando Ser gentil Ser uma pessoa asseada Legal com todo mundo Tratar todo mundo De boa forma Isso sim Também É sinal de elegância E aí pessoal Gostaram das dicas De hoje Do conteúdo De hoje Então fique ligadinho Que no próximo programa A gente vai falar Dos ambientes Cada ambiente O que usar Em cada ambiente E depois A gente vai falar De looks Para o trabalho Para os meninos Não perca não Oi meninas Tudo bem com vocês Eu sou você por aqui Para dizer que nós Temos um encontro Marcado Toda quarta-feira TV Marte Programa Mulher Fique ligado Está querendo curtir Uma viagem E ainda não sabe Para onde Mundo Essia Viagens Pode te ajudar Entre agora mesmo No nosso site www Mundo Essia Viagens www.com.br Agência Localizada Rua João Alde Número 140 Centro Serquilho Vocês De Serquilho E toda região Fica com dor Ninguém merece Fisioterapeuta Holística Valéria Gaioto Contato 15 997 650 67 TV Marte De Tietê Para o Mundo